Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRP, deixa eu tirar a máscara aqui Aí dá pra ajeitar o áudio melhor aqui, de vez em quando chega um pessoal por aqui e a gente acaba Colocar na máscara, mas como estou sozinho nesse momento, dá pra ficar sem máscara aqui um pouquinho Pessoal, amanhã dessa terça-feira, 25 de maio de 2021 e seguem os trabalhos aqui no canto Onde vai ser a rampa que vai dar acesso, lá da pista da Via Expressa, aqui a parte da esplanada e estacionamento Agora são exatamente 9 horas e 18 minutos E aqui os trabalhos prosseguem nessa exposição das estacas, construção de blocos, movimentação de terra, mistura do material por ali Nesse trabalho que é de terra plenagem Pra quem não gosta de obra, é um dos que a gente vê a menor terra plenagem, não, de fundações, me desculpe Pra quem não curte muito obras, é uma das partes mais chatas de acompanhar Porque o trabalho é muito grande, é muito extenso E o resultado do trabalho acaba ficando aí debaixo da terra É que a gente quando constrói, a gente tá fazendo a fundação da nossa casa É um dos processos mais demorados e a gente vai enfiando dinheiro na obra Enquanto a gente não vê nada, tá tudo enterrado E a gente literalmente vai enterrando dinheiro na obra Então é injusto o trabalho que fica aí nas fundações Porque é um trabalho difícil, complicado E que depois que há o avanço da obra, acaba enterrando o seu trabalho E ninguém nunca mais vai saber Que nesse local... Opa, bom dia, tudo bom com o senhor? Bom dia Ninguém nunca mais vai ver que ali teve um trabalho de fundação, de estaca, de bloco Não tô, é que eu tô gravando aqui Ah, você tá gravando Isso Então depois acaba que ninguém acompanha o que foi feito nas fundações Tem um senhor aqui, atleta, querendo acompanhar a obra do meu ladinho aqui, ó Fizeram aquela vala ali Que de certa forma, escoou a água das fundações Estava ali um pouco mais à frente, né? E aquela água que todo mundo ficava preocupado Acumulada no canto de cá também Cadê aquela água? Sumiu, né? Então a preocupação era infundada pra aquele momento Estava tudo sob controle Bastaram que eles olhassem aqui Um ou dois dias pra essa área E que aquela água acabou sumindo com os trabalhos que foram feitos por aqui, ó Nesse momento Vai saindo um caminhão de terra por aqui na parte mais baixa Ali na frente é aquele trabalho de mistura, né? Essa terra escura provavelmente não tenha vindo da parte da obra Então passou uma coisa igual por ali E essa terra mais vermelha, mais pra um tom de marrom mais forte Ela tava vindo de fora da obra A gente já mostrou um dia o local que tá vindo Essa terra de fora tá um... Tem um vídeo aí há duas semanas atrás, acredito eu Eu tinha feito uma promessa pra você Se um vídeo chegasse a mil likes Eu mostraria de onde tava vindo a terra de fora e acabei cumprindo a promessa, né? Mas de vez em quando o pessoal ainda pergunta Tem um vídeo aí Algumas semanas atrás com esse conteúdo Por ali Aqui Todo esse montão de terra foi deixado aqui Já há algum tempo Misturaram ontem com a cal Já parece que ele está num estado de conclusão ideal pra utilização da terra plenar E a gente tem acompanhado esses caminhões indo lá pra cabeceira também Levando esse material por aqui, ó Aproveitar que a gente tá de frente aqui também, ó Lembrando que lá na frente da Via Express, ó Seguindo aqui Essa grande reta que tem aqui Lá no finalzinho temos a estação Eldorado do metrô Que vai ser um dos principais acessos pra quem vai usar o transporte coletivo Pra acessar a arena A arena também aí no canal Tem alguns vídeos aí Falando sobre esse acesso Inclusive no dia que eu mostrei a terra do Botafora Eu também mostrei A estação do metrô que tá do lado lá O Botafora tá lá, ó Não vai dar pra ver daqui Tem algumas torres atrás desses prédinhos aqui Aranjadas Aquele topo das torres lá no fundo É no pé daquelas torres Que está vindo a terra aqui de fora E ela vai sendo estocada em alguns pontos Vai precisar de muita terra na cabeceira E como essa curva dos desenhos que a gente vê por ali, ó Na parte baixa também A gente não vê essas curvas lá na maquete Acredito que após a finalização da caixa Deu vão subir com o terreno também Seguindo um padrão único ali, né Circulando o estádio por aqui A gente percebe a curva que o estádio vai fazer naquele local E aquela curva tá meio Fora de propósito por ali Acredito que deva ser complementado com a terra em breve E aqui também essa terra Vai sendo preparada aqui Todo cantinho que é liberado é utilizado Pra armazenamento da terra em alguns locais Pra reutilização aí Na própria obra Vão deixando terra por aqui Vão misturar essa terra Prepará-la pra utilização E depois vão levá-la pros locais definitivos Conforme até a gente acompanhou Num vídeo Um pouco mais cedo Lá na parte da cabeceira Essa terra sendo deixada Lá na cabeceira Logo acima de uma camada bem compacta Que tava pelo lado de lá Os trabalhos aqui nessa área Na parte da grua Ainda não começaram O guindaste já tá pra tal lado ali Mas O trabalho de montagem Ainda não começou O que deve demorar um pouquinho ainda Quando o guindaste tiver Com a lança erguida Eles devem começar A preparar O caminho pra instalação Parece que tem alguns ajustes Sendo feitos lá na base Estão tirando uma tela por ali Na verdade estão movimentando Uma tela por ali O pessoal batendo A marreta em alguma coisa Preparando a base aí Pra instalação Mas depois que isso tá tudo pronto Acaba caminhando Tudo muito rápido Então com essas atualizações aqui Vou abrir um pouco mais a imagem De maneira geral Aqui na parte do Estacionamento e esplanada Pra finalizar por aqui Mais um dos vídeos de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Pra gente continuar gerando Esse conteúdo de qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.